Tudo o que aconteceu começou naquele momento, a partir daquela decisão. Alguém me ajuda! Michael, eu estou te oferecendo uma chance de espiar pelas coisas que você fez. De ajudar a derrubar uma organização criminosa inteira pra sempre. O que exatamente você está me pedindo? Já falou pra alguém alguma coisa com a qual eu deveria me preocupar? O seu problema se torna o meu problema. Da última vez que eu vi alguém se meter no caminho dele, Baxter lhe meteu uma bala na cabeça. Agora é melhor você tomar muito cuidado. A raiva é onde eu quero viver. A raiva é que eu cresço. Eu não posso ajudar você. Por acaso eu te dei a impressão de que isso aqui é opcional? Se fizermos isso direito, cada uma daquelas pessoas vai ter o que merece. A raiva é que eu me pourido. Tenho como a Brwa. O seu problema é igual. O seu problema é ASAP. Sefa приходiza. A raiva é que eu soube. A rasa de a inferioridade. Dê aictão. T ja neurobon. O seu plano. O seu plano. O seu plano é capazified com a ferramanos. O seu plano. O, seu planoesser é bem. Será ecesso. Começa Dou. Muito é ótimo bonito, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri